Os países da União Europeia vão começar a vacinação contra a Covid-19 ainda neste mês. 27 de dezembro, essa será a data do início da vacinação contra a Covid-19 nos 27 países da União Europeia. A expectativa é que já no início da semana que vem, o órgão regulador europeu aprove a vacina da Pfizer para uso emergencial. Por enquanto, os governos apertam as restrições para evitar uma terceira onda, ainda mais com a chegada das festas de fim de ano. Aqui em Portugal, o estado de emergência foi renovado por mais 15 dias. Dessa vez, descumprir as regras, como o toque de recolher ou a proibição de circulação, é considerado crime de desobediência. A pena pode chegar a dois anos de prisão. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, está em isolamento, assim como o premier espanhol, Pedro Sanches. O motivo é que os dois se encontraram nesta quarta-feira com o presidente francês, Emmanuel Macron, que foi diagnosticado com a Covid-19. Macron passa bem.